E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver aqui mais uma questão envolvendo raticiação, certo? Então, vamos lá. Determine o valor da expressão. A expressão é raiz de 27 mais raiz de 75 dividido por raiz de 48, né? A priori, a gente percebe que aqui 27, 75 e 48 não são números, não são quadrados perfeitos, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever essa expressão aqui embaixo. Observe o detalhe. Raiz de 27, eu posso simplesmente escrever como sendo a raiz 27 como sendo 9 vezes 3, certo? 9 vezes 3, 27. Então, 27, eu só fiz reescrever ele como sendo 29 vezes 3, ok? Mais raiz de 75, ora, 75, eu posso escrever como sendo 25 vezes 3, ok? Dividido por raiz de 48. Note que o 48 eu posso escrevê-lo como sendo 16 vezes 3, ok? Então, vejam só, pessoal. Existe uma propriedade na radiciação que ela diz o seguinte. Se eu tenho a raiz enésima de A vezes um B qualquer, eu posso simplesmente escrever isso como sendo a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de quem? De B. Então, essa propriedade eu vou aplicar aqui, ó. Observe, certo? O que eu tenho aqui embaixo. Aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho a raiz de 9 vezes 3. Eu posso escrever isso como sendo a raiz de 9 vezes a raiz de 3, ok? Mais a raiz de 25 vezes 3. Eu posso simplesmente escrever isso como sendo a raiz de 25 vezes a raiz de 3. Tudo isso dividido por raiz de 16 vezes 3, que eu posso escrever como sendo a raiz de 16 vezes a raiz de 3, ok? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Observe agora o detalhe. Quem é a raiz de 9? Agora ficou fácil, né? Raiz quadrada de 9 é quem? 3, né? 3 vezes... Ó, observe que a raiz de 9 está multiplicando a raiz de 3. Se a raiz de 9 é 3, vai ficar 3 raiz de 3, ok? 3 raiz de 3 mais... Raiz de 25 é quem? 5. Se a raiz de 25 está multiplicando a raiz de 3, vai ficar 5 vezes a raiz de 3, ok? Já que a raiz de 25 é 5. E a raiz de 16? 4 vezes quem? Raiz de 3. Já que a raiz de 16 está multiplicando 3. Então, a raiz de 16 é 4. Então, vai ficar 4 vezes a raiz de 3. Ok, gente? Então, vamos lá. Eu vou reescrever aqui embaixo, certo? Ó, observe que o raiz de 3, ele é comum a ambas as parcelas da soma, certo? Aqui, ó. Raiz de 3 e raiz de 3 está aqui. Então, eu vou fatorar ou colocar em evidência, ok? Raiz de 3 e vou escrever em parênteses. Raiz de 3 mais 5, ok? E vou colocar embaixo quem? Só reescrever aqui o 4 raiz de 3. Por que eu fiz isso? Coloquei o raiz de 3 em evidência. Olha, se eu pegar essa raiz de 3 aqui, ó. Raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. Aqui, ó. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, ó. Raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 3 vezes 5, 5 raiz de 3, ok? Então, eu coloquei em evidência para poder fazer o quê? Simplesmente cortar com esse de baixo aqui, ó. Então, eu vou poder cortar raiz de 3 com raiz de 3 aqui, ok? Então, em cima sobrou o quê? Apenas 3 mais 5. Ora, olha a questão aparecendo. Embaixo sobrou o quê? 4, certo? Então, aqui, ó. 3 mais 5 vai dar o total de quanto? De 8. Não sei. Embaixo sobrou o quê? 4. Ora, 8 dividido por 4 dá 2, ok? É isso aí, pessoal. Só mais uma questão aí envolvendo radiciação. É expressões envolvendo... Expressões com radicais, ok? É isso aí. Valeu!